É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ Por enquanto eu aqui sou a lei Por enquanto eu aqui sou a lei E aí